Vira pro teu irmão de novo e diz Grandes coisas Grandes coisas Tá fraquinho ainda Mais forte Você tem que ter fé Grandes coisas vão acontecer Aqui Vão acontecer aqui Aqui é o lugar da tua bênção Aqui é o lugar da tua vitória Aquilo que você veio buscar aqui Grandes coisas vão acontecer Tome o teu assento nessa noite Louvando e engrandecendo o nome do Senhor Você na porta recebeu o papel da nossa campanha Recebeu o formulário Escreva qual porta aberta você necessita Você pode levar pra casa Orar E na próxima terça-feira trazer E nós vamos estar orando Toda segunda-feira As irmãs do Círculo de Oração Estão comprometidas de orar Pelos nossos pedidos da terça E se você que é mulher não tem o Você não tem compromisso ainda na segunda de noite Você vem aqui ainda na segunda de noite Pra estar orando pelo seu pedido Estar orando pelo seu propósito Porque grandes coisas vão acontecer neste lugar Amém? Eu creio, você crê também? Você tem que crer, irmã O milagre depende de você Se você crê, já aconteceu Porque no céu o Senhor já tem tudo preparado Já tem tudo prontinho pra nos dar Eu quero saber se tem alguém que nos visita aqui nessa noite Pela primeira, segunda, terceira vez Temos Temos quatro irmãs ali abençoadas Lá da cidade de Bento Gonçalves Lá da Madureira de Bento Gonçalves Já tirei uma foto delas ali de cima Já mandei pra pastora delas Mandei pra pastora Andréia já E ela ficou feliz com vocês Vocês fizeram um ponto lá com a pastora de vocês já Então que vocês sejam bem-vindas Que todas as vezes Ou toda temporada que vocês ficarem aqui Vocês possam estar nos visitando Cooperando conosco Porque Madureira é uma família só Vocês sintam-se na sua casa Que nós quando vamos lá Se sentimos em casa também Amém? São esses os visitantes Não temos mais nenhum visitante Lá atrás tem uma senhora Visitante Que Deus possa estar abençoando a irmã Poderosamente Amém? E você tem uma palavra de gratidão pro Senhor nessa noite Você não... A gente não tem nenhum testemunho ainda de 2021 Que você ainda não contou pra nós Que você ainda não nos escreveu Que você ainda não falou Você sabe, né? Que durante o ano de 2022 Nós vamos estar ouvindo muitos testemunhos Vindo da boca de vocês Eu creio em cada testemunho Compre seu caderno Compre a sua agenda Escreva todo dia o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida Porque todo dia é dia do seu milagre Feliz em ver a Mônica e o irmão dela Sabemos que temos um grande testemunho naquela casa pra contar Quando ela tomar coragem Ela vai contar o testemunho, né? Graças a Deus Que quando o pai dela esteve doente Nós oramos e o Senhor Foi bondoso e restaurou a saúde dele Nós somos agradecidos a Deus Pelo milagre que ele fez Na vida dessa família tão querida E essa semana passada, dia 4 Foi a última cirurgia Que ficou zero bala o homem lá em casa Amém? Glória a Deus E assim vai acontecer com você também Se você tem um pedido de oração Se você tem alguém que você ora Alguém que busca a libertação Um milagre que você acha impossível Você está no lugar certo Você veio no lugar certo Eu falei pra Mônica essa semana Você veio pra Jesus na hora certa É na hora certa que você veio pra Jesus Muitas vezes você acha que o seu milagre não acontece Mas, descansa, irmão Porque é na hora dele Não é na sua e nem na minha hora Vamos levantar de novo Já que vocês já descansaram E a Karen, será que pode cantar? Deus vai na frente Abrindo o caminho Nós paramos de chorar o 2021, pastora Paramos de chorar E agora Deus está na frente Abrindo o caminho Quebrando corrente Livrando nós dos espinhos Né? Esse ano de 2022 Nós já elegemos outro hino Porque 2021 nós já choramos bastante Amém? Glória a Deus Deus Não rejeita a oração Coração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar em sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende as suas mãos É a sua hora É a hora de vencer Então loupe Simplesmente loupe Tá chorando loupe Precisando loupe Tá sofrendo loupe Não importa loupe Não importa loupe O seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erra as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Deus vai na frente Se abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erra as suas mãos Sua bênção Se você crer Teclare Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena o... Canta com fé Com fé Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem ele confia Caminha contigo Sinta Deus Sinta Deus Neste momento Senta 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 Pega as suas mãos Pegue Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Aleluia 2022 É o ano da conquista É o ano em que você Vai conquistar Além daquilo Que você imagina O que você pede Agora receba Com uma salva de palmas A nossa pastora A nossa pastora Presidente Pastora Nelsi Dê uma salva de palmas A Jesus Pela vida dela A paz do Senhor Jesus Meus queridos Amém Glória a Deus Sejam todos Bem-vindos A casa do Pai Coisa boa Nós estarmos aqui Reunidos Na presença Do Senhor Pra juntos Adorarmos Louvarmos Exaltarmos E bem dizer Ao único Que é digno De receber A honra Glória E todo O nosso louvor Aleluia Glória a Deus Estamos felizes Com Jesus Por mais uma oportunidade Por que pastora? Porque todas as vezes Que nós estamos Na casa do Pai É uma oportunidade Ímpar Que Ele nos dá De poder chegar Até aqui Ei Escute Muitos Quem sabe Gostariam De estar aqui Neste lugar Mas Deus Nos deu A nós Esta oportunidade De poder estarmos Na sua casa Na sua presença E por isso Nós estamos aqui Pra adorar O nome Do Senhor Nosso Deus Amém Queridos Oh Jesus Misericórdia Amém Queridos Oh glória A Deus Você que trouxe A sua Bíblia E quiser acompanhar Na sua Bíblia Ou quiser acompanhar No telão Nós vamos estar Fazendo leitura De um texto Da palavra Do Senhor Que está no livro De Apocalipse Capítulo 3 A partir do versículo 7 Que nós estamos No segundo elo Desta poderosa Campanha Das portas Abertas Aleluia Glória a Deus Portas Abertas E diz a palavra Do Senhor Nos diz assim E ao anjo Da igreja Que está em Filadélfia Escreve E quem disse isso Foi o próprio Deus O Senhor Ordenando Que fosse escrito A igreja Que está Em Filadélfia Escreve Isso diz O que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave De Davi O que abre E ninguém Fecha E o que Que fecha E ninguém Abre Ele continua dizendo Eu sei as tuas obras E eis que diante de ti Pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardastes a minha palavra E não negastes o meu nome Amém? Se assente Glorificando Adorando Bem dizendo Exaltando O nome Daquele Que é fiel E verdadeiro Oh glória a Deus Porque mais importante Do que é dito É Quem disse? Quem disse isso? Que ele vai Porque ele tem Uma porta aberta Que ele pôs Uma porta aberta Diante de ti Foi o próprio Senhor Jesus Cristo Que fez essa promessa Que declarou Que ele é fiel Que ele é verdadeiro Que ele é santo Que ele é infalível Que ele declara Sobre as nossas vidas Que é ele Que põe Uma porta A porta aberta Diante de nós É por isso Que nós precisamos Aprender com o amado Espírito Santo Que a porta Que ele abre Ninguém fecha Que nós não temos Que temer Que nós temos Que entender Que Jesus Que fez a promessa Ele é poderoso E ele é fiel Para cumprir Cada uma Das suas promessas Sobre a nossa vida Quando nós Nos tornamos Filhos amados Do Senhor Como assim pastora Quando nós Nos tornamos sim Porque nós Só nos tornamos Filhos amados Do Senhor Quando nós Entregamos a ele O domínio Da nossa vida Quando nós Passamos a entender Que ele é tudo E que nós Não somos nada Que nós Não somos ninguém Sem a presença dele Na nossa vida A partir deste momento Em que nós Entregamos O domínio O controle Da nossa vida Nas mãos Do Senhor E aceitamos ele Como o único E suficiente Salvador Da nossa vida Nós passamos A ser Filhos Do Senhor E como Filhos do Senhor Nós temos Direito A todas Todas As promessas De Deus Contida Na sua palavra E ele Tem prazer Em cumprir Sobre as nossas vidas Ele disse Que a porta Que ele abre Ninguém fecha Por isso Quando nós Estamos aqui Declarando Deus Eu preciso De uma porta Que se abra Na minha vida Deus Eu preciso Que o Senhor Venha agir Em uma área Determinada Na nossa vida Como a missionária Rutiani falou Aqui você vai colocar Qual é a porta Que você precisa Qual é a benção De Deus Que você está buscando Qual é a área Da sua vida Que você está lutando Que você está Enfrentando problema Que às vezes Aos olhos humanos Parece Intransponível Parece Que não há uma solução Mas a palavra Do Senhor Diz Que a porta Que ele abre É poderosa É grande Olha o que nós Lemos aqui A porta que ele abre É grande É poderosa É divina É aberta Pela mão Do Senhor Ei E se é aberta Pela mão do Senhor Não há nada Que ninguém Possa fazer Para impedir O propósito De Deus Na tua vida A porta que ele abre Homem nenhum Pode fechar Situação Nenhuma Pode fechar Porque Deus É Senhor Sobre todas As coisas Aleluia A porta que ele abre Pode se levantar O inferno inteiro Mas não pode fechar Porque Deus É fiel Na sua palavra A Bíblia diz Que ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Se ele fez a promessa Deus Não é surpreendido Por casualidade Não Deus Ele sabe Todas as coisas Antes Do começo Ele já sabe O fim De todas as coisas Ele está Em todo o tempo Ei Eu e você Como seres humanos Nós somos limitados Nós podemos ver O apenas O aqui e agora E ainda Olha lá Muitas vezes Não vimos algo Que está diante de nós Porque somos Limitados Mas o nosso Deus Não Diante dos seus olhos Não há nada Que fique oculto Ou escondido Nada Deus sabe Todas as coisas E por isso Ele nos fez A promessa De ir diante de nós De endireitar Os nossos caminhos De quebrar As portas de bronze De trazer A existência Aquilo que está Oculto Ei Quando ele fez A promessa Ele já sabia Que eu e você Ia precisar Em momentos Da nossa vida De uma porta Grande e poderosa Aqui a Ruthiane leu 1 Coríntios 16 e 9 Que diz Que uma porta Grande E poderosa Se abriu Diante de nós E que eu e você Como herdeiros Das promessas de Deus Da palavra de Deus Uma porta Grande e eficaz Se abriu Diante de nós E nós Como filhos Como herdeiros Das promessas Do Senhor Nós precisamos Entender Que mesmo Que Adversário Se levante Ei Quando a porta Se abre Tem muitas Pessoas Que às vezes Por ciúme Às vezes Por inveja Às vezes Porque não Quer ver Você bem E não Se iluda Que muitas Pessoas Às vezes Estão do teu lado Bate nas suas Costas Olham nos teus Olhos E até te chamam De amigo Mas Quando você É alcançado Por algo Grande do Senhor Quando uma porta Se abre Às vezes São os primeiros A achar Peraí Como é que isso Aconteceu Como é que Deu certo Para ele O que ele está Fazendo Por que as coisas Estão dando certo E muitas vezes Se tornam Teu inimigo Porque você Foi alcançado Pela benção Do Senhor Mas a palavra De Deus Diz Não Tenhas Medo Não Te preocupe Não Fique Aflito Não Não Fique A palavra Do Senhor Ela Diz Que a porta Ancioso A nossa necessidade. Porque a porta que eu preciso hoje não é a mesma que você precisa. E a porta que você precisa, quem sabe não seja a mesma que eu preciso. Mas isso para Deus não importa. Porque Deus tem uma porta exclusiva para cada um de nós nessa noite. Aleluia! Porque Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso que não há aonde Ele não possa entrar. Não há o que Ele não possa fazer. Não há nada difícil para Deus. E muito menos impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! A porta que Ele abre é para os fiéis. Ei, Ele disse aqui na sua palavra. Eis que eu farei com que os da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus, mas não são, mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos meus pés. E saibam que eu te amo. Olha o que Ele diz para os adversários. Aqueles que se levantam contra ti. Aqueles que muitas vezes até levantam calúnias contra você, porque eles ficam indignados por ver você prosperar, por ver você adquirir, por ver você crescer. Mas Ele disse que aqueles que dizem ser, mas não são, Deus vai fazer com que eles entendam, que eles tenham que se prostrar diante de ti e reconhecer que o amor de Deus é sobre a tua vida. Ei, olha como é importante nós termos uma aliança com Deus, nós servirmos a Deus, nós confiarmos na palavra de Deus, nós entendermos que eu e Deus somos a maioria, que você e Deus é a maioria. Que não importa, ei, não importa o que aquele lá fora que não conhece a Deus vai pensar sobre você e o que vai dizer sobre você. O que importa é que a promessa de Deus é sobre a tua vida e Ele vai te alcançar. E Ele vai fazer, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, prazer em abrir portas aonde não existe para mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o teu pai, que Ele é aquele que se importa contigo, que é aquele que faz aquilo que você não pode fazer. Portas se abrem todos os dias na nossa frente, mas muitas vezes, por nós estarmos alheio às promessas do Senhor, por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes a porta se abre e nós não entramos pela porta que Ele abre, porque nós não entendemos que aquela porta foi Deus que abriu. E até ficamos nos questionando, Mas será que isso é de Deus? Mas será que isso é pra mim? Ah, isso acho que é muito grande. Eu acho que não é pra mim. Mas o que vão pensar? Mas o que vão dizer? Ei, escute! A porta que Deus abre pra você é pra você entrar, é pra você tomar posse, é pra você entender que coisas grandes Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Olha, os projetos de Deus são maiores do que os teus. Os planos que Ele tem pra sua vida são maiores do que aqueles que você pode fazer. A Bíblia diz que Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Além do que nós pedimos ou pensamos. Às vezes você pensa que aquilo que você está pedindo é muito grande. É muito audacioso. Não, eu acho que eu tenho que pedir algo mais natural. Algo que condiga mais com a minha realidade. Escute! Se é pra você pedir algo que condiz com a tua realidade, não é divino, não é poderoso, não é excelente, não é exclusivo, não é sobrenatural. E Deus nessa noite está dizendo pra você, a porta que eu vou abrir pra você é sobrenatural. É porta que vai te surpreender. É algo que vem de Deus. É algo pras pessoas olharem e ficarem boquiabertos. E se perguntarem, como pode? Como isso aconteceu? Ei, o Senhor te deu a estratégia. O Senhor te deu a visão. O Senhor te deu um plano. E você colocou em prática. E as coisas começaram a acontecer, ei. Ei, não se aflija. Não se aflija. Por A, B ou C. Muitas vezes, saís do teu lado porque a porta se abriu. Ei, tem pessoas que até choram contigo. E na hora que você está passando por dificuldades, até se alegram contigo. Mas no momento em que Deus te exalta, Deus te levanta, muitas vezes viram as costas. Porque é difícil se alegrar com aqueles que se alegram. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Porque muitas vezes, a outra pessoa não tem a maturidade suficiente para entender que Deus está exaltando aquela pessoa naquele tempo, porque é o tempo de Deus na vida dela. Ei, escute. Olha só o que diz a palavra do Senhor João 16 e 33. João 16 e 33. 16 e 33. Olha o que diz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está querendo dizer, não fique aflito, não fique triste com alguma situação. Não, não deixe a aflição te dominar. Não deixe a aflição fazer você perder as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas não deixe isso te paralisar. Não deixe isso impedir que você conquiste as coisas grandes de Deus para a sua vida. No mundo tereis aflições, mas ele diz, ei, eu passei por aí. Jesus palminhou aqui nessa terra com um propósito. Sabe qual foi? O propósito que Deus enviou Jesus para que ele pudesse viver na pele. tudo aquilo que eu e você também enfrentamos. Todas as aflições que eu e você passamos, Jesus também passou quando ele esteve aqui neste mundo, quando ele palmilhou nessa terra. Para que hoje, quando eu e você estamos enfrentando uma adversidade, e nós corremos para os pés dele, e nós colocamos diante dele, e nós dissemos, Jesus, está acontecendo isso, 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 eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei para onde correr. Jesus olha para nós e diz, filho, eu passei por aí, e eu venci, eu tive aflições, eu tive dificuldade, eu tive problemas, mas eu não desisti, eu fui até o fim, e eu venci, e eu estou aqui do teu lado para dizer, você vai vencer também. Conte comigo, eu sei exatamente o que você está enfrentando, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu também passei por aí, eu também fui afligido, eu também passei por situações difíceis, eu também passei por momentos que, humanamente falando, eu não sabia o que fazer, mas foi aí neste momento, que Jesus sempre nos deixou lições maravilhosas, na palavra do Senhor diz, que em todos os momentos difíceis que Jesus enfrentou, ele se retirava, um pouco do meio da multidão, e ele ia para o seu lugar secreto, e lá ele dobrava o seu joelho na presença do Pai, e lá ele falava com o Pai, e lá ele dizia, Pai, usa de misericórdia com a minha vida, porque eu não sei como resolver essa situação, como ser humano limitado, eu não sei, mas agora como filho amado do Pai, ele dava a estratégia, e Jesus resolvia cada situação que se apresentava, apresentava, aleluia, e ele nos deixou o exemplo, por que pastora? o nosso maior exemplo, é o nosso amado Jesus Cristo, e para nós, aprendermos com a palavra de Deus, que ele nos deixou, o exemplo a seguir, nós precisamos colocar em prática, nas nossas vidas a cada dia, olha só, quantas vezes, vem o desespero, o desespero tenta tomar conta das nossas vidas, mas, por mais dolorosa que seja essa experiência do desespero, nós precisamos entender, que as circunstâncias, não podem nos afastar, do plano, do projeto que Deus tem, para as nossas vidas, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, em Salmo 27,10, olha o que diz, a palavra do Senhor, como a palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa, como a palavra de Deus é gloriosa, para as nossas vidas, você pode glorificar a Deus por isso, olha só, porque quando, mesmo que isso aconteça, quando meu pai, e minha mãe, me desampararem, o Senhor me, virá, ei, então nós não temos motivo, para nos desesperar, porque dificilmente, na terra, vai acontecer, de um pai, e de uma mãe, desamparar o seu próprio filho, porque um pai e uma mãe, verdadeiros, eles sempre tentam fazer de tudo, do melhor, quantos pais e mães nós temos aqui? Você sempre tenta fazer o melhor, pelo seu filho, muitas vezes você tira de você, para fazer pelo seu filho, é verdade? E olha o que a Bíblia está dizendo, ainda que, aconteça, de um pai, e de uma mãe, te desamparar, não querer saber de você, ou muitas vezes dizer, esquece que eu sou teu pai, esquece que eu sou tua mãe, esquece que eu existo, ainda que isso aconteça, Jesus está dizendo aqui, Deus está dizendo, através da sua palavra, ei, ele, 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 aqui, o Senhor cuidará de mim, ainda, que o meu pai, e a minha mãe, me abandonem, o Senhor, cuidará de mim, você pode dizer isso? Ainda que, ainda que, o meu pai, e a minha mãe, me abandonem, o Senhor, o Senhor, o meu Deus, o Senhor da minha vida, Ele cuidará de mim, em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, em cada adversidade, que se apresentar, Ele cuidará de mim, olha que lindo, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, eu não sei qual é a porta, que você necessita hoje, mas olha o que diz, a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz, olha só, o meu Deus, segundo as suas riquezas, e Ele é muito rico, Ele é dono do ouro, da prata, das pedras preciosas, de tudo que há, de tudo que os teus olhos, podem ver, e aquilo que os teus olhos, não podem ver, Deus é dono, olha só, segundo as suas riquezas, suprirá, todas as vossas, necessidades, em glória, por Cristo, Jesus, olha que promessa, gloriosa, Ele diz, que todas, as nossas necessidades, vão ser supridas, por Ele, ei, o que é que você necessita, hoje, qual é a necessidade, que está ó, batendo a sua porta, ei, tentando te tirar o sono, quem sabe, te deixando aflito, quem sabe, é um problema familiar, que tu não sabe como resolver, quem sabe, é um filho, que está se perdendo, e tu não sabe o que fazer, quem sabe, é uma conta, que você adquiriu aí, e agora, você está aí, num momento, desesperador, sem saber o que fazer, sem saber, para onde correr, ei, escute, olha o que diz, a palavra do Senhor, o meu Deus, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, Ele é o teu Deus também? Alamá, suide calamantaráia, se Ele é o teu Deus, a promessa é para você, segundo as suas riquezas, suprirá, alguma das suas necessidades, sim ou não? O que está escrito ali? todas as vossas necessidades, em glória, por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus, todas as nossas necessidades, é promessa dEle, então eu não tenho por que me preocupar, eu não tenho por que andar aflito, eu não tenho por que deixar os cuidados do dia a dia, roubar o meu sono da noite, não, eu preciso confiar, confiar na palavra do Senhor, acreditar na palavra do Senhor, e tem um texto, aqui eu escrevi aqui, eu não sei onde é que ele está, mas eu já vou achar ele aqui, que diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu acho que é Efésios 4, veja até isso, Efésios 4 e 14, que eu anotei aqui, aleluia, glória a Deus, ele está sempre pronto, a nos abençoar, a ir diante, de cada diversidade, que se apresenta, e se apresentar, como tal, como grande, ei, porque o inimigo das nossas almas, ele gosta muito, de se apresentar, como um gigante, como um grandão, para tentar nos amedrontar, ele tenta nos amedrontar, de todas as formas, ele quer que nós, acredite que ele é grande, que ele pode nos amedrontar, mas o nosso Deus, se levanta, diante de nós, e coloca por terra, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome, do Senhor Jesus, ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele está sempre pronto, a nos prestar socorro, oh glória a Deus, Atos 12 e 11, o Gianni, vê o que é que diz aí, eu anotei aqui, mas eu dei o papel para o Gianni lá, e aí agora não me lembro aqui, mas, diz que ele é o nosso socorro, bem presente, ei, nas horas inquietas da nossa vida, coloque Jesus, em primeiro lugar na sua vida, tenha ele como o centro da sua vida, se ele for o centro da sua vida, tudo vai se resolver, tudo vai dar certo, ei, olha o que diz ali, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, a fé vem pela pregação, por ouvir a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você gera dentro de você uma fé, capaz de te fazer transpor, as dificuldades, os problemas, por isso queridos, que é tão importante nós estarmos na casa do Pai, por isso que é tão importante nós termos, dedicarmos um tempo da nossa vida, porque o melhor tempo, o tempo mais bem aproveitado que você tem, não é o tempo que você está lá trabalhando, trabalhar é necessário? sim, todos nós devemos trabalhar, a Bíblia diz, que nós temos que trabalhar, para conquistar tudo aquilo que nós queremos para o nosso dia a dia, mas o tempo mais bem empregado, mais bem aproveitado da sua vida, é esse tempo, é o tempo que você tira da sua vida, para estar na casa do Pai, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Ele, exaltando a Ele, abrindo a tua boca, dizendo glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, por esta oportunidade que eu tenho de estar aqui, obrigado Deus, porque eu estou na tua casa, obrigado Senhor, porque o Senhor me escolheu, para estar na tua casa, para ser ovelha do teu rebanho, ou glória a Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aí, Romanos 10 e 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, por isso a importância queridos, às vezes você pode ficar se perguntando, mas eu já fui no culto tal dia, ah, eu já fui no culto a semana passada, ah, eu fui no culto tal, não, quanto mais você vier, na casa do Pai, ei, quanto mais você vem, na casa do Pai, mais você ouve a palavra, mais a sua fé é edificada, e mais você conquista, as bênçãos, não é para aquele, que ficou lá, que não quis vir, que ficou alheio, que achou que era um desperdício de tempo, estar na casa do Pai, não, as bênçãos prometidas pelo Senhor, é para aquele que vem ouvir a palavra de Deus, é para aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, com a obra do Senhor, porque a Bíblia, ela é fiel e verdadeira, e diz que Deus, ele tem compromisso com os seus, com os seus filhos, com aqueles que assumem, um compromisso com Deus, a importância de nós termos compromisso com Ele, e de nós darmos glória para Ele, ei, muitas vezes, eu e você, fizemos campanha, fizemos propósito, fizemos pedido, buscamos a Deus, e insistimos, Deus abre a porta, Deus me dá essa bênção, Deus eu preciso, Deus eu preciso, e quando a bênção chega, nós viramos as costas, e esquecemos, quem foi que fez aquilo por nós? Simplesmente, eu não estou precisando agora, então eu não vou, eu só vou ir de novo se eu precisar, escute, escute, isso entristece o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele quer que você receba a tua bênção, que você seja edificado pela bênção do Senhor, mas que você renda a honra, a glória e o louvor a Ele, a Ele, que glorifique o nome do Senhor, e como você pode glorificar o nome do Senhor, através das bênçãos que Ele te alcança, Ei, depois de ser abençoado, continuar vindo na casa do Pai, continuar servindo ao Senhor, Ei, rendendo a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, dedicando a Ele o tempo da sua vida, para que você possa, cada dia da sua vida, passar a experimentar experiências gloriosas com o Senhor, porque quanto mais eu cresço, quanto mais eu cresço no conhecimento da palavra de Deus, mais eu experimento, experiências lindas com o Senhor, porque a minha vida, ela vai se moldando cada dia mais com a palavra do Senhor, quanto mais maturidade espiritual eu vou conquistando na minha vida, mais eu vou vivendo experiências que só você e Deus pode viver, exclusivas para a sua vida, Deus é um Deus de bênçãos marcantes e exclusivas para mim e para você, quando nós glorificamos o nome do Senhor, através daquilo que Ele faz para as nossas vidas, Deus tem prazer em nos dar cada vez mais algo grande, algo glorioso, algo maravilhoso para as nossas vidas, porque Ele sabe que por mais que Ele me der, mais grato eu vou ser a Ele, mais eu vou glorificar o nome dEle, mais Ele vai ser conhecido através da minha vida, então quanto mais eu glorificar a Deus, mais coisas grandes Ele tem prazer em me alcançar, vocês entenderam isso? Quanto mais eu glorifico a Deus, quanto mais a minha maneira de viver nessa terra, glorificar o nome do Senhor, mais coisas grandes Deus tem prazer em me alcançar, porque quanto maior for as bênçãos que Ele me der, mais o nome dEle vai ser glorificado, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, porque Deus, Ele fez a promessa de abrir a porta pra mim e pra você, e Ele diz, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, entre por ela, entre por ela, mas muitas vezes a porta está aberta na nossa frente, e nós não entramos, nós ficamos parados na porta, e não entramos, e não tomamos posse, e não vivemos aquilo que Deus tem preparado pras nossas vidas, ei, Deus quer que você entre pela porta que Ele abriu pra você, a porta está se abrindo, não fique parado na porta questionando, não, não deixe a incredulidade entrar no teu coração e dizer, mas será que é pra mim? Será que isso pode acontecer? Ei, a porta está aberta diante de ti, entre por ela, e viva o extraordinário de Deus, viva aquilo que Deus planejou pra você, aleluia, mas não esqueça de uma coisa, olhe pra mim, e grave isso na sua mente, no seu coração, Deus abre a porta, mas quem mantém a porta aberta é você, Deus abre a porta pra você entrar, e diz pra você, entre por ela, e te dá sabedoria, e te dá graça, e te dá força, e te dá inteligência, pra você se manter nessa porta aberta que Ele abriu pra você, quando você busca o Senhor, quando você rende a Ele a glória, o louvor, a adoração, e a porta está aberta, e todos os dias você reconhece que a porta foi Ele que abriu, e que você só está lá naquele lugar de destaque, porque Ele abriu a porta pra você, e você reconhece que sem Ele, você não estaria lá, mas você chegou aonde você chegou, porque Deus é na tua vida, Ele se alegra em manter essa porta aberta, pra você permanecer, agora quando Ele abre a porta, você entra, mas espicha o peitinho, e começa a achar, que é pela força do teu braço, que é porque você é bom, porque você é inteligente, porque você faz, ei, escute, Ele vem e fecha a porta, e a porta que Ele fecha, ninguém abre, então não esqueça, que a honra, a glória, e o louvor, da porta aberta, que Deus está colocando diante de ti, é pra Ele, é pra Ele, é pra Ele, é pra Ele, renda a Ele o louvor, a adoração, a gratidão, todos os dias da tua vida, e mantenha essa porta aberta, porque Ele abre a porta pra você entrar, mas muitas vezes, ei, quantas vezes eu mesma nessa caminhada, eu mesma nessa caminhada, né, já orei por tantas pessoas que vinham até mim, no plantão, ou fora do plantão, enfim, pastor, eu preciso que Deus abra uma porta pra mim, eu estou desempregado, eu sou profissional nessa área, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquele outro, eu sei, amém, ok, vamos orar? vamos orar, vamos orar, que Deus vai abrir uma porta pra você, e Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, e Ele nos ama tanto, que Ele abre uma porta, além do que pedimos ou pensamos, um mês, dois meses, a pessoa está lá, sendo um funcionário exemplar, né, chegando no horário, ou antes ainda do horário, né, fazendo tudo o que lhe é pedido pra fazer, e um pouco mais, né, dando o seu melhor, fazendo tudo o que ele pode fazer, pra conquistar o seu lugar ali, daqui a pouco, ele esquece, que ele é funcionário da empresa, que ele precisa estar ali, fazendo, dando o seu melhor, e aí ele começa a relaxar, ele começa a chegar atrasado, padrão, pede pra fazer tal coisa, não faz, acha que é isso, que é aquilo, aquele outro, já é o bam, 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 já é o tal, já subiu um pouquinho de cargo, e o que que acontece? A porta se fecha, quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? A própria pessoa, não foi Deus, foi a própria pessoa que fechou a porta, por quê? Ele teve a oportunidade pra fazer certo, mas não fez, fez tudo errado, aí a porta se fecha, e aí ele faz isso aí que tu diz, ó Deus, como é que é? O senhor fechou a porta, e eu estou de novo desempregado, e agora eu vou ter que ir de novo lá, pedir pro senhor abrir uma porta pra mim, e aí? E aí? Até quando ele vem, pedindo pra que Deus faça pra ele, mas ele não faz a sua parte, ele não mantém a porta aberta, ele se torna um funcionário relaxado, e aí ele quer que Deus abra a porta, e ele quer que Deus faça, e que Deus mantenha pra ele, Deus abre a porta, mas quem mantém a porta aberta, é você, você entende isso nessa noite? Faça o teu melhor, dê o teu melhor, se você é proprietário do teu negócio, seja o primeiro a chegar, e o último a sair, faça o teu melhor, você depende do cliente, você precisa daquela pessoa, você tem que dar o teu melhor, ser agradável, tratar bem, respeitar, não é porque o negócio é teu, mas se o negócio é teu, mas se o cliente não for, como é que você mantém o negócio aberto? Né, Cássia? Como é que você mantém o negócio aberto? Lá na companhia da Laminuta, na Cássia, dá prazer de chegar, né? Eu gosto de ir ali, a gente é bem tratado, como um cliente é respeitado, a porta tá aberta, Deus já abriu uma outra porta grande, vai entrar por ela essa semana, né, Cássia? Em nome de Jesus, Deus está fazendo algo extraordinário, mas quem mantém a porta aberta? Ei, escute! Quem mantém a porta aberta, que Deus abre pra você, é você. Deus te deu uma mente inteligente, pensante, Deus não criou robô, não, Deus não fez filhos robóticos aí, que ele aperta no botão, e a coisa acontece, não, Deus criou filhos inteligentes, e nos deu capacidade, pra nós fazer as nossas escolhas, e pra nós fazer a coisa certa, porque Deus nos inspira cada dia, e nos ensina o que é certo e o que é errado, o que eu devo e o que eu não devo fazer, e se eu colocar em prática na minha vida, a porta permanece aberta, né, Marcelo? É, o Marcelo tá ali muitos anos com a oficina dele, já arrumou meu carro, já fez coisas pra mim, né, mas é um excelente, é, 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 é chapiador, né, trabalha ali com alegria, com prazer, mas tá ali, recebendo bem as pessoas, sendo agradável, é, em que posso te ajudar? Um cafezinho? Uma aguinha? É, o serviço ficou bom? Se não ficou, tu me diz, porque eu quero ter o prazer de fazer o melhor, é, entrega o carro lavadinho, limpinho, pneuzinho pretinho, é, ele só foi pago pra arrumar, mas por que ele vai entregar o carro sujo? Não, eu vou entregar o carro limpo, lavado, escovadinho, limpinho, né, com a sacolinha lá do lado, com o número do meu telefone, ei, né, quando ele precisar de novo, ele vai dar uma olhadinha ali no guarda lixo, ali no, no negocinho, opa, peraí, é lá que eu vou, é lá que eu vou, por quê? A excelência mantém a porta aberta, e assim é em todos os segmentos, em todos os segmentos, seja você o proprietário da tua empresa, seja você o funcionário, seja você prestador de serviço, não importa a porta que Deus abriu pra você, mas lá onde Deus abriu a porta pra você, seja excelente, seja o exemplo, seja o melhor, dê o teu melhor, dê o teu melhor, né, mesmo que seja pra limpar um pátio, cortar uma grama, se você fizer com excelência, a pessoa não vai chamar outro no teu lugar, quando a grama crescer, ele vai dizer, é o fulano que vai vir aqui limpar, porque o fulano deixa impecável, limpinho, né, deixa tudo no lugar, deixa bonito, né, agora se você vai lá, e faz por cima, correndo tudo, porque tu tem pressa de ir fazer outro, ei, talvez um dia tu possa fazer quatro, cinco pátios, só que será que aquele que você fez, vai te chamar novamente? Às vezes é melhor fazer dois num dia, bem feito, e garantir aquele cliente, do que você fazer muitos, relaxadamente, que você vai perder todos os clientes, porque na próxima vez que ele tiver que chamar, ele não vai chamar, você entendeu? Entendeu o que é uma porta que Deus abre para você? Você tem que honrar, você tem que ser grato a Deus, você tem que fazer a tua parte, você tem que dar o teu melhor, e isso é ser filho de Deus, isso é Deus sendo glorificado através da tua vida, porque tu acha que Deus vai ser glorificado através de um trabalho relaxado? Mal feito! Ei, pensa comigo, se você chegasse aqui na igreja, se você chegasse aqui na igreja, tivesse aqui, tudo sujo, tudo bagunçado, tudo fora do lugar, um som ruim, um tecladista que não toca nada, um cantor que canta todo desafinado, você ia se sentir bem em estar na casa do pai? Sim ou não? Não! Assim é em todos os segmentos da nossa vida, nós procuramos fazer com excelência, temos aqui o irmão Osho e a irmã Ângela, que trabalham na igreja, tudo com excelência, tudo limpinho, tudo colocado no lugar, tudo bonito, nosso grupo é o melhor, nosso tecladista é o melhor, nossos diáconos na porta são os melhores, nosso som é o melhor, o melhor que nós podemos te oferecer, por quê? Porque nós queremos fazer algo com excelência, porque é para a glória de Deus, e nós queremos que a porta da igreja permaneça aberta, por muitos e muitos anos, alcançando você, levando a palavra de Deus para a sua vida, você pode entender isso? Você pode aplaudir a Deus por isso? A excelência! Aramai, alamashuriandaramai, Espírito Santo de Deus falou nesta tarde comigo, Deus te não esqueça de frisar esta palavra, não esqueça de dizer para os meus filhos, que eu pus diante deles uma porta aberta, mas eu quero excelência deles em tudo que eles forem fazer, para que o meu nome, foi Jesus que falou isso comigo, gente, não é invenção minha, não fui eu que criei essa história para vocês, eu estava orando, lá no meu canto secreto de oração, e Deus falou comigo, eu quero excelência do meu povo, porque só assim o meu nome vai ser glorificado, e eu pude me alegrar, e eu me joguei na presença do Senhor, e eu chorei na presença dele, e disse, Deus, me ajuda a fazer tudo o que eu fizer, para a tua obra, com excelência, me ajuda a ser melhor, me ajuda Deus, a fazer tudo o que eu fizer, para a tua glória, para o teu louvor, para que o Senhor cresça, e eu desapareça, para que o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado, através da minha vida, amém queridos? que o Espírito Santo, implante dentro de você, nessa noite, que o Espírito Santo, implante dentro de você, nessa noite, um Espírito excelente, que você tenha desejo, desejo, de tudo o que você for fazer, você faça com excelência, você faça o teu melhor, não importa o que é, se é a comida da tua casa, você vai fazer com excelência, você vai arrumar uma mesa, como ninguém, você vai ter prazer, em colocar aquela comida, na mesa, porque você está fazendo, para a glória, e você está fazendo, para a glória, do Senhor, e a porta, vai permanecer, aberta, na sua vida, em nome de Jesus, se coloque de pé, nessa noite, e ficou um para trás, ali né, e Pedro, tornando-se, agora verdadeiramente, sei que o Senhor, enviou o seu anjo, e me livrou, da mão de Herodes, e de tudo, o que o povo, dos judeus esperava, tudo, tudo, que alguém possa planejar, contra a sua vida, o Senhor, vai enviar o seu anjo, poderoso, aleluia, poderoso, e vai te dar, o livramento, você crê? eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, no poder, da palavra, eu te dou um conselho, procure, todos os dias, da tua vida, 365 dias, no ano, tirar, nem que seja, 5 minutos, de 24 horas, que Deus te dá, no dia, para meditar, na palavra dele, para ler, um versículo, para ler, um texto, da palavra de Deus, para você crescer espiritualmente, para você amadurecer espiritualmente, e para você viver, tudo que Deus tem, para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão, quero orar por você, pai, é no nome de Jesus, o teu filho amado, que nessa noite, Deus, eu oro, por cada um dos teus filhos, que aqui estão, pai, tu sabe o que cada um, tem colocado diante de ti, e eu libero, sobre a vida, de cada um dos teus filhos, pai, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra a Deus, vinda do coração de Deus, para a vida de cada um, nessa noite, pai, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo a excelência, que eles precisam, para estar, na tua presença, a cada dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, que Deus abençoe, a sua vida, queridos, nós não podemos fazer convite, porque está, proibido, de chamar aqui na frente, tá bom? Mas você que tem, uma necessidade especial, o Tiane vai estar, agora descendo, e fazendo a oração aqui, pelos utensílios, que você trouxe aqui, chaves, até um telefone, eu vi ali, até fiquei pensando, quando eu vi aquele telefone, eu disse, Deus, ela está esperando, resposta nesse telefone, com certeza, o telefone vai tocar, aleluia, e a resposta vai chegar, eu creio, você crê? Amém, glória a Deus, você tem um pedido, de oração especial, nessa noite, feche os seus olhos, comigo, vamos estar, intercedendo, você que não trouxe aqui, sua chave, não trouxe aqui, o seu objeto, coloque a mão, no seu coração, e Deus, sabe, o que você tem, conversado com Ele, Deus, sabe, o que você tem, pedido, para Ele, coloque a sua fé, em ação, neste momento, Pai querido, nós estamos aqui, Espírito Santo, intercedendo, orando por essas fotos, por essas alianças, por essas chaves, por essas roupas, por esses celulares, por esses contratos, pedidos de oração, Senhor, nós estamos abençoando, estamos ungindo agora, em um nome, do Senhor Jesus, Pai querido, Tu sabe, Senhor, o que essa pessoa, necessita, Tu sabe, Espírito Santo, o que ela precisa, o que ela tem pedido a Ti, Tu sabe, Senhor, aquele que está enfermo, que precisa de uma cura, aquele Senhor, que está desenganado, e precisa de uma cura, Senhor Jesus, Tu és o Deus, dos milagres, Senhor, Tu és o Deus, das portas abertas, a porta que Tu abre, ninguém fecha, Pai querido, por isso, Senhor, nós oramos, e nós abençoamos, cada objeto, aqui nessa noite, e os Teus filhos, Senhor, que te pedem, uma oração, que te fazem, um pedido, os Teus filhos, nessa noite, que falam contigo, os Teus filhos, nessa noite, que estão rogando, por algo sobrenatural, quem sabe, algo impossível, Tu és o Deus, das impossibilidades, Tu és o Deus, que resolve o problema, Tu és o Deus, Senhor, que abre, Senhor, todas as portas, Senhor Jesus, libera a unção, de cura, aqui nessa noite, libera a unção, da prosperidade, nós anulamos, agora, da vida dos Teus filhos, toda obra contrária, toda praga, que foi rogada, toda maldição familiar, todo demônio, que foi pago, para destruir a casa, o casamento, o emprego, os relacionamentos, dos Teus filhos, todo demônio, que foi pago, para entrar lá, naquela casa, em nome, do Senhor Jesus, nós damos, uma ordem agora, sai Satanás, larga o que é, desse filho, e dessa filha de Deus, neste momento, em o nome, do Senhor Jesus, haja libertação, nessa casa, haja cura, nessa casa, haja prosperidade, haja providência divina, Senhor Jesus, cuida daquilo, que é dos Teus filhos, em o nome, do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, você pode, agradecer a Deus, por essa noite, por este culto, pela palavra do Senhor, Glória a Deus, agora você, você, que já aprendeu, que tudo que você tem, foi Deus que te deu, e você é grato por isso, pegue na sua mão, a sua oferta, o seu dízimo, que você trouxe, para entregar, na casa do Senhor, pastor, o que é oferta? oferta é gratidão, gratidão, eu, quando eu oferto, na casa do Senhor, eu estou dizendo, Deus, eu sou grato, através das minhas atitudes, eu estou demonstrando, a minha gratidão, e dízimo, pastor, o que é dízimo? Dízimo, é 10%, de tudo aquilo, que Deus me dá, se eu ganho mil, eu devo tirar 100 reais, e trazer na casa do Pai, entregar, é devolver, porque Deus está me dando mil, então eu fico com 900, abençoado, que eu vou fazer muito mais, com 900, do que eu iria fazer, com os mil, porque, quando eu entrego, 10% para o Senhor, eles se comprometem, em cuidar, daquilo que fica para mim, se você ainda não fez, essa experiência, e só ouve, os outros, contar bênção, eu quero fazer um desafio, para você, esse ano, esse ano de 2022, faça um propósito, com Deus, você e Deus, Deus sabe exatamente, quanto você ganha, Deus a gente não consegue enganar, Deus sabe exatamente, quanto a gente ganha, quando a gente recebe, o nosso salário, a primeira coisa, que você deve fazer, é separar, os 10% do teu salário, daquilo que você recebeu, a pastora, mas é que eu ganho por dia, anote num caderno, todo dia, o que você ganha, no fim da semana, você soma, o que você ganhou, e do teu lucro, você traz, 10% para a obra do Senhor, é com Deus, o negócio não é com a igreja, o negócio é com Deus, você entrega 10%, e Deus se compromete, com os 90% que você fica, a bênção de Deus, jorra na tua vida, acontece coisas, impressionantes na tua vida, faça uma experiência, faça uma experiência, depois você me conta, se não acontecer nada na sua vida, um mês, dois meses, três meses, que você estiver dizimando, você pode parar de dar, agora eu tenho certeza, convicção, que o Deus que eu estirvo, é um Deus de coisas grandes, e está na palavra dele, trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, e depois, fazei prova de mim, primeiro eu tenho que trazer, e entregar, e depois eu posso fazer prova, depois, eu posso ver, tudo que Deus vai realizar, na minha vida, são coisas grandes, então, pegue na sua mão agora, e vamos apresentar ao Pai, Deus, aqui está, a nossa oferta de amor, o nosso dízimo, de fidelidade a ti, confiando nas tuas promessas Pai, nós entregamos na tua casa, este valor, concernente aquilo que o Senhor nos deu, e com alegria Pai, agora, nós vamos ao teu altar, levar o nosso dízimo, e a nossa oferta, para a glória, e para o louvor do teu nome, amém. 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 Graças a Deus. Nós temos aqui, o nosso jornal, O Semeador, o jornal, do nosso Ministério de Madureira, de todo o Brasil, e fora do Brasil, quem ainda não tem um exemplar, do jornal, O Semeador, desse mês, do mês passado, todo mês vem um, todo mês vem um novo, esse aqui está muito bonito, com a convenção, da Conemade, o nosso pastor, nosso bispo, o pastor Manuel Ferreira, o Samuel Ferreira, que são os nossos líderes, nossos mentores, que estão lá, fazendo a obra do Senhor, Ministério de Madureira, está em muitos países, em toda a América Latina, existe o Ministério de Madureira, é um grande ministério, abençoado pelo Senhor, você que ainda não conhece, a história do nosso ministério, gostaria de conhecer? Cinco reais apenas, cinco reais, ah, pastor, eu queria levar, mas eu não tenho hoje, pode levar, e quando você trouxer, os cinco reais, coloca no casofilácio, e coloca escrito ali, jornal, tá bom? Para nós não contar como oferta, daí, você pega, leva, lê, mostra para as pessoas conhecidas, tua, mostra, né? Olha, eu fui lá na Igreja da Madureira, eu peguei lá o jornal do semeador, olha que lhe, tem muitas mensagens aqui dentro, mensagens lindas, da palavra de Deus, dos lugares que tem, dos eventos que é feito, no Ministério de Madureira, as convenções, é tudo muito bonito, vale a pena, você levar, ler, depois que você ler, se não quiser guardar, dá para alguém, passa para alguém ler, para alguém conhecer, quem sabe, é uma maneira que tem de você evangelizar, uma pessoa também, ganhando almas para o reino do Senhor, é da nossa editora Betel, a editora é do nosso Ministério de Madureira, uma editora muito boa, que faz muitas coisas lindas, tá bom? E é cinco reais só, o preço que a gente pega, a gente não põe nada em cima, é o preço que vem o jornal para nós, a gente só repassa, para que você seja abençoado, amém, queridos? Então, vamos lá, segunda-feira nós temos aqui, Círculo de Oração Feminino, às 19 horas, sete horas, uma benção, você que não veio ainda, nem sabe o que você está perdendo, é uma benção, o Círculo de Oração, Círculo de Oração, às 19 horas, olha só, terça-feira, nossa campanha das portas abertas, e eu espero você, terça-feira que vem, convide mais alguém, traga para a casa do Senhor, que Deus vai te dar a vitória, quinta-feira, nosso culto de estudo bíblico com o pastor, sexta-feira à tarde, plantão pastoral, estamos aqui para te atender, sábado, culto de jovens, às 20 horas, uma benção, domingo, 9h30 da manhã, manhã com Deus, manhã com Deus, uma benção também, e o culto da família, o culto da família, domingo, às 18h30, nosso culto é 18h30, vai continuar 18h30, é um horário bom, você pode vir, 8 horas, 8 e um pouquinho, nós estamos despedindo, você vai para casa, feliz, abençoado com o Senhor, é só você colocar o telefone para despertar, faz de conta que é uma consulta marcada, que você não pode perder, daí você põe lá no teu telefone, 6 horas, 18 horas, culto, e põe lá para chamar, daí quando tocar o telefone, você olha, eu tenho culto, mas meia hora dá tempo, de eu passar no chuveiro, trocar uma roupa e correr para a igreja, porque às vezes a gente não vem, se esquece do horário, ainda é dia, é cedo, mas olha, vale a pena, você colocar o teu telefone para despertar, se você tivesse uma consulta marcada, você deixaria tudo, não tinha praia que te segurasse, não tinha visita que te segurasse, não tinha ninguém que te segurasse, e você ia, porque você não podia perder, você precisava de um diagnóstico do médico, e o melhor diagnóstico, é aquele que o Espírito Santo te dá, para você conduzir a tua vida, para você ter uma semana, abençoada pelo Senhor, domingo, o primeiro dia da semana, experimente começar a vir nos cultos, é lindo os cultos, é maravilhoso, Deus tem bênção preparado para a sua vida, venha, venha para a casa do Senhor, é muito bom, você está na casa do Senhor, amém queridos? Nós amamos vocês, esse é o importante para nós, e tem mais alguma coisa, eu vou te falar, amém? Então está feito os anúncios, vamos agradecer a Deus então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a tua vida, desde agora e para sempre, e todos digam, amém! Vamos para casa com Jesus, que tua semana seja uma benção, para a glória do Senhor.